E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso momento e inspiração. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma redação que uma aluna minha fez recentemente. Lá no meu trabalho, com os meus alunos, o que eu faço? Às vezes, alguns alunos têm que pagar algumas prendas. E aí, assim, algumas coisas que a gente combina, quando não são executadas por eles, eles acabam tendo que fazer algumas tarefinhas. E em algum período eu pedi eles para fazerem redações. Então eu vou compartilhar com vocês hoje uma redação e, de repente, nas próximas semanas também. Hoje eu quero compartilhar essa redação. A minha vida e a música. Essa redação é da BFM. A música na minha vida foi uma válvula de escape. Quando eu pensara que não ia conseguir de sair de várias crises de ansiedade que me torturava. No final de setembro de 2018, eu ainda estava no período de estágio em um hospital onde passamos por vários setores, do necrotério à maternidade, psiquiatria e, nesse misto de emoções, veio com ela as crises de ansiedade. Pressão alta, muito choro, sensação de morte. Foi então que recebi um convite para cantar no ministério de louvor da minha igreja. Demorei quase um mês ou mais para aceitar. Enfim, aceitei. E foi muito difícil me expor cantar. Tive que aprender e ainda continuo, porque quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. E a música foi um remédio. E as aulas, uma terapia. Eu sempre amei ouvir músicas. Hoje, estou amando aprender a cantar. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar na casa dele, fazendo o que ele escolheu para mim e ter conhecido pessoas maravilhosas através do ministério e das aulas de canto. Um professor maravilhoso, muito dedicado, atencioso, e eu poderia ficar horas falando dele. A música me fez voltar a sorrir e a chorar de emoção. Isso foi feito em 2019, essa redação. E você? O que a música representa na sua vida? Quer compartilhar? Escreva aqui. Escreva aqui.